Carleano Divulgações Eu tocava e até clarear um dia Mas eu tinha um defeito Quando tocava, dormia Roncava em cima da gaita E de longe se ouvia Por causa desse costume Deixei de ser tocador Me mostraram o apelido De gaiteiro roncador Acorda gaiteiro Fui chamado pra tocar Numa grande churrascada Numa sombra muito boa Embaixo de uma ramada Eu pensei que lugar bom Pra dar uma cochilada Naquilo eu peguei do sono Ronquei de fazer zoada Por causa desse costume Deixei de ser tocador Me mostraram o apelido Pegar e ter o roncador Pega e ter o roncador Minha pestana já caiu Minha pestana já caiu Naquilo vai acabou E o salão ficou vazio Fiquei dormindo na sala Roncando igual um bugio Por causa desse costume Deixei de ser tocador Me mostraram o apelido Pega e ter o roncador Pega e ter o roncador